Oi gente, tudo bem? Estou aqui para mais um unboxing rapidinho, olha só, de Aqualim. Aqualim é um jogo para dois jogadores que a Divir já está trazendo aqui para o Brasil, do Marcelo Bertotti, original do Estúdio Gioque, que é um jogo somente para dois jogadores. É um negócio que aqui no Brasil a gente inclusive não vê muito, jogos assim que são exclusivos para dois jogadores. Ele é um xadrezão da vida no qual você vai tentar formar cardumes de animais marinhos. Então você tem aqui dois manuais, um em português e um em espanhol, um tabuleirinho de jogo, ok? Um tabuleirinho de jogo, né? E ele, como eu falei, é tipo um xadrezão. Ele tem um insert aqui, um insert de cartolina na caixa e ele vem com todas essas peças aqui. E como eu falei, ele é um xadrezão. Regra simples de você aprender, né? Então é bem fácil de ensinar como é que se joga, porém bem difícil de você jogar, né? Como um xadrez de verdade. E você tem essas pecinhas aqui que são pecinhas de vaquelite, né? Que você tem daí os animais marinhos aqui, em diversas cores e tal, que é o que você está tentando. Tanto colocar no tabuleiro, quanto mover no tabuleiro, para tentar formar os maiores cardumes, tá? Então um jogo com umas pecinhas bem bacaninhas, exclusivo para dois jogadores, tá bom? Eu vou explicar em breve as regras de Aqualim no canal, tá? E isso é o que vem na caixa dele. Aqualim é um jogo para dois jogadores do Marcelo Bertotti, tá bom? Já está chegando aí no Brasil pela Devir. Um abraço, até as regras.